Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Este é um convite para vocês integrarem a Conferência da Paz. A Conferência da Paz estreia em breve e nós contamos com a sua presença. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou o Pava, este é o Eio e nós tratamos aqui de assuntos de espiritualidade e autoconhecimento. Caso você esteja chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo. Este quadro é o Pava Responde, no caso hoje é o Pava e Eio Responde, respondem porque este é o quadro que nós buscamos responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Muito bem, vamos começar com a primeira pergunta? Vamos lá. O Bruno Lemos diz que tem bronquite e na família dele absolutamente ninguém, nem sequer um primo, tem. E ele fica se perguntando o porquê então disto, né? A chance, ele pergunta se há chances de ele ter fumado muito na vida passada e ter alisado o pulmão. E dentro deste contexto seria a única hipótese de estar perguntando se foi porque na vida passada ele fumava muito que hoje ele vinha a ter bronquite. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender que a nossa alma fala com a gente através dos sintomas, né? E chega a ser sintoma quando o nível já está crítico de algo que a gente não perceba em nós mesmos e que a nossa alma quer que a gente olhe para aquilo e tome uma nova posição, tenha uma nova consciência sobre aquela questão. No caso da bronquite, né? Que é ligado aos brônquios, é muito a ver com o ambiente, né? Com a nossa relação com o ambiente. Porque é isso que é a pulmões, né? A nossa relação com o ambiente, a nossa vida e a vida no ambiente. Até porque, né? Se a gente ficar uma semana sem comer, a gente perde a matéria. Se a gente ficar cinco, quatro dias sem tomar água, a gente perde a matéria. Mas sem respirar, dez minutos a gente perde a matéria. E olhe lá. E olhe lá. E tem a ver também com o que você está trazendo para o seu ambiente interno. Pode ser que existam circunstâncias nas nossas vidas que não mais são necessárias para nós e a gente continua se alimentando dessas situações. A gente precisa dizer basta, chega, muitas vezes, para muitas coisas que acontecem com a gente. Chega, eu quero é paz. Não, tinha aquela campanha que era basta, eu quero é paz. Tinha, né? Essa é uma boa campanha, acho que eu vou aderir aqui no canal. Basta, eu quero é paz. E vamos lembrar que também para todas as pessoas e para os grandes mestres da humanidade, existiu esse basta, a última vez em que Jesus disse... Tu pegou a referência, mas... É que a pessoa muda quando ela cansa, né? Daí, pronto, ela crava a bandeira da paz na lua dela. Mas assim, gente, é um desconforto emocional frente a você e a sociedade. Talvez você não aceite muito o modo como é a sociedade, que gera uma dificuldade de se relacionar com o ambiente, seja porque você tem outras crenças, outras perspectivas, e possa não estar bem de acordo com o modo ao qual os ambientes da Terra são. E nisso fica a dificuldade de expressar o seu verdadeiro eu. E isto é o que mais provável esteja causando a sua bronquite. Então busque resgatar a sua espontaneidade e ter consciência de que a sociedade está engatinhando, ela está recém começando os seus processos de despertar. Estão todos crianças aprendendo. A nós também. Então está tudo certo, né? E não ter medo de ser quem você é lá dentro. Busque ser mais fora aquilo que você é dentro. É preciso de coragem. Agora, caso a fumar a vida passada, é de conhecer cada questão, né? Eu não conheço a sua vida passada para dizer se fumou ou não a vida passada. Eu sei que desta, isto é gerado através deste emocional ligado à tristeza e ao abandono, às vezes. E o abandono, talvez, do seu próprio ser. Frente às diferenças da sociedade. Mas, que você deve ter fumado na vida passada? Provavelmente sim, porque todo mundo fumava, né? Os povos antigos, os povos indígenas. É uma tradição humana. O fumo acompanha a humanidade desde muito tempo atrás. Agora, se você exagerou ou não, só você, através de uma profunda reflexão, talvez possa saber. Ou, quem sabe, uma regressão ou uma meditação de cura. Bom, vamos para a próxima. A Célia Garcia pergunta Pava, quais são os planetas menos densos? Acho que ela se refere à vida mais densa, né? Os perto do Sol ou os afastados? Grata. É importante saber que todos os planetas existem em todas as faixas vibracionais. Então, todos os camadas existem lá, assim como existe aqui na Terra. A diferença é que, talvez, lá, nesses planetas, a vida não seja habitada nesta frequência. A frequência da matéria humana. Por quê? Porque, no Sistema Solar, o local menos, ou seja, a frequência mais baixa habitada no Sistema Solar é K, no planeta azul, a Terra. Então, eu sei que o mais avançado é Júpiter, dos planetas. E depois, é claro, o Sol, que é o regente cósmico do nosso Sistema Solar. Lá mora Mayuma, o regente solar, é o filho do Sol e a maior consciência do Sistema Solar, o qual rege todas as atividades aqui do nosso Sistema Solar, obviamente, orientado pelas hierarquias superiores, que inclui Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, em Netuno, tem vida na água, mais evoluída que aqui, e temos a querida representante de lá, que é a Tunia. Tunia nos mandou uma mensagem, há uns tempos atrás, fantástica. Se eu achar, eu irei fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo falando da Tunia. A Tunia, a música da Tunia é incrível. Puxa, a vida é incrível. E é um planeta onde chove 80% do tempo ou mais, né? É tudo subaquático. E, claro, o corpo deles é adaptado a esse tipo de ecossistema. Bom, a vida se expressa sem limites. E nós estamos falando sobre este planeta na faixa onde existe vida e onde é habitado. na faixa da nossa matéria, que a NASA vai lá e olha, não acha muita coisa a não ser gases. Muito bem. Aqui, ó, a Isamara Goetem. Pedro, meu querido, sofro de insônia desde os 11 anos. Estou com 38. Já tomei remédio e era como não tomar nada. Amanheço acordada e tento dormir durante o dia, o que também não consigo. Puxa, a vida de dormir é muito importante para reestabelecer as energias do corpo, né? Para desprender da matéria, para só ficar livre. Bom, estou sofrendo demais, não sei mais o que fazer. O que você teria a dizer sobre este assunto? Desde já agradeço. O que eu posso fazer é te recomendar o uso de cristais na hora de dormir. A gente, existem vários cristais que auxiliam nessas energias e neste trabalho. E hoje vai ficar aqui algumas recomendações de cristal para que você utilize através de uma pequena e interessante técnica. Muito eficiente, porque faz dormir mesmo. É verdade. Cadê? Está ali. Esta pedra aqui é um orgonite. No caso, é uma orgonite vulcânica. É uma das coisas que eu recomendo se você encontrar uma orgonite vulcânica. E pode ter também alguns outros tipos de cristais dentro, como o quartzo azul. Então, ao... Mas qual procedimento é feito? Antes de você dormir, você coloca dois minutos embaixo do pé direito. Porém, você pode colocar embaixo dos dois pés, certo? Você deixa um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vai passando o pé assim por cima, o outro também, sentindo a energia que entrará no teu pé. Possivelmente até possa informigar. Temos o caso do nosso amigo Eio. É verdade. Até vou botar o trechinho aí, para vocês verem. Aqui, ó. Aqui? É. Tem dois minutos e meio, tu vai sentindo o teu solo, tá meio assim, assim, ó. Meio joadinho aqui, ó. Aham. Tá mais para esse aqui. Mas começou já? Já. Tá louco? Não, cara. Tu viu? Até deu uma tonteadinha. Não, então tira os dois. Tira os dois. Ô, mano, tu é fraco ou homem? Ah, mano. O tempo não vem aqui, ó. Daí depois você coloca ela, né, dois minutos nos pés, depois dois minutos na mão direita, estica a mão aqui assim, ó. E em cima da cama e fica dois minutos com a organite aqui, ó, nesta parte da mão, tá? Fecha aqui. Dois minutos e depois dois minutos na testa. Se você não tiver dormido, você tira. E coloca do lado da cama. E procure perceber quais sensações acontecem durante esse exercício com o seu corpo e com os seus corpos. Se você não tiver acesso a uma organite vulcânica, você pode buscar um quartzo azul, certo? É o que nós recomendamos. Também tem a calcita azul, que é uma pedra da cor da camisa do Eya, certo? E o quartzo azul é semelhante a esta cor também aqui e é mais fácil de ser encontrada, provavelmente, do que uma organite vulcânica. Isso mesmo. Posso fazer uma olhada ainda sobre isso? Uhum. Quando você for comprar a sua organite, ou o seu quartzo azul, ou sua... Calcita azul. Ou sua calcita azul, é importante que você faça uma limpeza nessas pedras antes que faça o exercício, deixando ela em contato com as energias elementares, ou com o sol, com a terra, com a água, com o ar, ou com todos eles juntos. É verdade. Isso é muito importante, principalmente quando não for organite. Muito bem, agora, seguindo então o rumo dos cristais, a Thaline Herrero diz... Olá, Pedro Eyo, boa tarde, por favor. Vocês poderiam tirar algumas dúvidas sobre os cristais? Quem sabe. Tem uma dúvida com relação ao uso de cristais em colares. Cá está. Eu posso utilizá-los frequentemente ou temos que usá-los por apenas algum período? E qual a frequência que devo limpar e energizar estes cristais? E a última pergunta, quais devemos dar preferência para utilizar nestes colares? Eu posso falar da minha experiência com o uso dos colares com cristais. Qual nós devemos usar é bastante relativo, porque existem inúmeras pedras com inúmeras funções. E a gente precisa perceber qual o nosso momento e o que nós estamos precisando mais neste nosso momento. E vai variar também, porque nós somos seres em transformação e passamos por vários processos. Agora, por quanto tempo devemos utilizar o cristal? Também vai variar um pouco de acordo com o tamanho deste nosso cristal. Porque um cristal de tamanho X, ele absorve X energia. E ele vai automaticamente fazer o uso desta energia que está absorvida neste cristal. Por isso, a importância de limpar e fazer o uso correto do cristal todos os dias. Colocar ele em contato com as energias elementares. E eu ainda utilizo alguns símbolos de poder. Pode ser do reiki, pode ser de qualquer símbolo... Pode ser o símbolo que você recebeu no curso de meditações de cura da Valeria. Ou de qualquer sistema de autoconhecimento e cura que você conhecer. Você pode aplicar sobre o seu cristal. Eu faço isso inúmeras vezes ao dia, sobre esta fluorita roxa. Que, aliás, é uma pedra que auxilia na proteção psíquica. E eu vou dando uma carga de energia para ela todos os dias, várias vezes ao dia. E isso mantém ela energizada por mais tempo. É como um celular, né? Carregar. Esse aqui, no caso, carrega no sol. E não é interessante que você durma com o seu cristal e nem que você tome banho com ele. Se for no chuveiro. Agora, se for em cachoeira ou mar, fique à vontade. E também, gente, é bom falar que os cristais que ficam na parte conosco, em contato conosco, eles vão estar trocando energia com a gente mesmo. Ou seja, eles vão fazer com que a gente oscile menos energeticamente. Claro, sempre de acordo com o tamanho que aquele cristal pode criar de resistência. Ou caso de armazenamento, né? O que, se está em contato apenas conosco, não tem problema algum. Mas, para esta região do corpo, eu recomendaria. Claro, como o Elio disse, cada questão é uma questão. Depende do que você necessita. Mais geral, né? Mais geral, seria quarto verde ou rosa que é para esta região do corpo. Muito bem. Próxima pergunta. O Alberto Otero disse, pá, você tinha que fazer uma caixa postal para a gente te mandar mimos. Porque nós recebemos a camiseta do Márcio Samuel e da esposa dele. A plaquinha aqui. A plaquinha ali, né? E vocês perguntaram para mandar mimos para nós. Então, a gente pode dar o endereço do Cale, do Espaço Cale, certo? Que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Perfeito. A última pergunta é do João Marcos Barcossi. Ah, e o que aparecer, o que nos mandar, a gente mostra aqui. E agradeço também para vocês, certo? João Marcos Barcossi. Olá, Pedro. Você falou que vivemos com uma certa quantidade de energia vital que nos dará determinado número de anos em nossa encarnação. Seria possível, por exemplo, que esta força vital ser aumentada durante a encarnação? Poderia o espírito solicitar que seus anos sejam estendidos? Por diversos motivos, sim. Tanto acrescido quanto retirado. Vai que a pessoa termina mais cedo o que se propôs a fazer aqui e não queira ficar mais. Ou que ela decida que chega também, né? Isso pode acontecer. E também pode ser adicionado mais caso algum guia ou mentor acredite que se ficar mais um pouco, talvez consiga mais conquistas. E se nós conhecermos os mecanismos por trás da nossa vitalidade interna, a gente consegue esticar esse nosso tempo de vida material aqui também. Era o caso dos alquimistas taoístas, que sabiam muito bem fazer isso. Mas, por outro lado, existem os nossos queridos yogas tibetanos, que não aconselham muito, por exemplo, a gente estimular demasiadamente as práticas de projeção astral. Porque isso vai utilizando a nossa energia física e pode ser que no final a gente perca algum aninho ali. Muito bem, gente! Este foi o Paulo Responde de hoje. Não esqueça de deixar suas perguntas aqui embaixo para responder no próximo e também deixar o seu like para que mais pessoas possam ver este vídeo e também chegar aqui ao nosso canal. A gente agradece muito a sua companhia, a sua presença e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!